Música Senhoras e senhores, saudações, sejam muito bem-vindos ao canal BDM Hoje nós vamos fazer um vídeo muito interessante, turma E como vocês perceberam, ontem e hoje nós testamos o BDM Gasolina Movindo a gasolina, não está o BDM 4x4 Pessoal, tem dia que a noite é assim Nosso foco aqui na oficina é carro traçado, principalmente Toyota Mas tem dia que só dá carro a gasolina E hoje eu vou falar de um assunto pessoal Aquela frase que existe no meio automobilístico Que carro não tem ano, carro tem dono Muito bem, turma, você já ouviu essa frase, não já? E olha que exemplo que nós vamos ter aqui e agora Para a gente entender a diferença entre carro com dono e carro, digamos, tratado de qualquer maneira Temos dois Corolla Brad Pitt, ambos 2005 Ambos vão fazer um motor Um carro tem 170 mil quilômetros rodados Já abriu o motor duas vezes O outro está com quase 400 mil e é a primeira vez que vai fazer o motor Vamos dar uma olhada para vocês verem a diferença O que é um carro cuidado Com a quilometragem Com as trocas de olhos feitas na quilometragem certa Tudo certinho, bonitinho E o outro que foi negligenciado a manutenção Vamos dar uma olhada pessoal Vamos lá? Então vamos Muito bem pessoal Vamos começar pelo motor bem cuidado Dá uma olhada na parte de corrente Dele Está justinha Pouca borra Nas partes De tampa do motor A junta do cabeçote pessoal Se eu passar um paninho nela Você Diz que é nova Dá uma olhada A qualidade dessa junta do cabeçote pessoal Uma junta com Quase 400 mil quilômetros rodados Olha essa junta de cabeçote turma Impressionante, não é mesmo? Aqui ó A bomba de óleo Não tem borra quase nenhuma Só tem o verniz aqui turma Esse verniz é normal tá Isso aí é É de praxe Isso aí tem tranquilamente Parte de arrefecimento Perfeita A vala termostática ali dentro Tá vendo ela aí? Lá no fundo que ela mole A vala termostática Cilindro Ainda Ainda apresenta O brunimento de fábrica Pistão Com pouca folga E eu estou falando pessoal No motor com quase 400 mil quilômetros Esse carro Esse Toyotinha é Fera né pessoal Esse Corolla Brad Pitt Bomba d'água Praticamente Íntegra Não apresenta folga Não apresenta nada Pessoal Não ronca Não tá folgada Nada Parafuso do cabeçote Vocês viram Todos Todos perfeitos Sem nenhum deformidade Sem nenhum empenho Nada Tudo certinho Bonitinho Vamos ali agora pessoal Coloquei os dois cabeçotes Lado a lado Aqui Para vocês terem Uma noção Exata Daquilo que eu estou falando Olha o cabeçote Desse carro Que teve o óleo trocado Com certeza pessoal Não sou Eu não sou um vidente Mas a partir dessas evidências Que nós temos em mãos A gente pode Perceber Um cabeçote Praticamente Zero de borra Levando em consideração A quilometragem A borra Pouquíssima borra Pouquíssima Pouquíssima Somente O verniz Que se cria realmente Quando o óleo lubrificante Participa Faz a lubrificação Aqui faz o caminho Dele né O lubrificante Circula E deixa essa cor Meio dourada Em comparação Com esse carro Aqui que já foi Aberto o motor Uma vez E tem bem menos Quilometragem Tanta borra Pessoal Que tá preto As peças Tá aqui ó A parte de Sujeira Sujeira Aqui Olha a sujeira Olha essa Essa crosta Que tá Por cima Por cima dos parafusos Aqui Da porca Dos parafusos Olha aqui Nenhuma crosta Nada Somente Esse verniz Totalmente Impregnado De borra Até mesmo A cor Pessoal Você vê que tá escurecida Totalmente sujo Totalmente sujo Aqui Vamos ver a carbonização Pessoal A carbonização Tem bem menos Tá vendo Aqui é só É só É só uma fuligem Pessoal Só uma sujeira Mesmo Nesse caso Olha a grossura Da Da carbonização Você passa o dedo Sai sujeira Sai sujeira Tá vendo Sujeira saindo E nesse caso Aqui Coloca o outro Passar o dedo Olha a diferença Olha a diferença No mesmo ponto Aqui tá o bloco Do motor Pessoal Esse motor Que vai ser Preciso fazer Olha a carbonização Olha a borra Isso aqui Pessoal Falta de troca De óleo Demora muito A trocar o óleo A parte de arrefecimento Também Tá bem Íntegra Aqui a mesma posição Daquela filmagem Ali Ali o alojamento Da Valtermostática Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui agora A frente do motor Ali do bloco Como daquele outro Ali Eu mostrei pra vocês A parede ali Olha a sujeira Pessoal Deixa eu baixar Aqui Por causa Daquela janela Ali Ó Ó a carbonização As borras Que se Que se acumularam Aqui Aqui Tá vendo Essa sujeira Quando você coloca Um óleo Pessoal De qualidade Aqui Você faz um troco De óleo No carro desse Ele solta Essa borra Toda aqui Entope o pescador E o carro pode até Chegar de quebrar Uma peça No comando Como eu já vi acontecer Eu já vi acontecer A parte interna Vamos voltar naquele outro Cabeçote bem Bem limpo O cabeçote é o bloco Tá vendo O bloco só tem O verniz Pessoal Não tem aquela parte De De sujeira De borra E assim pessoal Tá no carro inteiro Tá na parte De Na parte De Radiador Na parte De escapamento Óleo de campo Tá tudo assim Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu acho Que pessoal Vira brequinho Desse motor Deixa eu ver Onde está Queria mostrar Pra vocês Também O vira brequinho Grande problema Aí pessoal Apareceu A margarida Esse vira brequinho Até pela cor Você já percebeu Que ele se trata Do vira brequinho Desse motor aqui Que Pela evidência Que nós temos Em mãos Foi judiada Foi negligenciada Sua manutenção Olha o que eu quero Mostrar pra vocês Sobre a falta De troca de óleo Pessoal Tá vendo Esse risco Aqui no vira brequinho Deixa eu Focalizar Ó Esse risco aqui É sinal de falta De lubrificação Já Aqui Aqui também Nesse outro Moente Do mancal Do mancal Do vira brequinho Tá vendo Essa Essa marca Meio mais polida Em volta aqui Mais opaca É falta De lubrificação Turma Aqui também Perceba A falta De lubrificação Ou seja Esse carro Aqui já Estava sofrendo Os efeitos Da borra No óleo Pessoal Deixa eu ver Se a gravação Sem frete Vai ficar melhor Pera aí Aí turma Agora sem frete Pra vocês Sentirem a diferença Na filmagem Ó Essa parte Mais opaca No meio Aqui Falta De lubrificação Ó E você Vê que Tá em todos Os mancais Do No alojamento Do mancal Aqui do vira brequinho Ó Nesse Nesse Em todos Pessoal Ou seja Esse vira brequinho Já estava sofrendo Os efeitos Da borra Logo Logo Com certeza Esse motor Travaria Aconteceria Algo pior Mas como O cliente Percebeu Como eu disse No vídeo Pessoal Esse carro Aqui Foi comprado Agora É carro Fruto De uma Negociação Então Pessoal Deixa eu Ficar de frente Aqui agora Tô dando lugar Aqui Aqui tá bom Então turma Vocês viram aí A diferença Entre um Carro Que troca o óleo Certinho Bonitinho Dentro da quilometragem E um Que foi negligenciado Deve ter sido colocado Óleos inferiores Óleos não recomendados Enfim Tudo Tudo que possa Acontecer De negligência Combustível Barato Entendeu Ah tem um combustível Ali Dez de entravamento Você corre lá Entre o tanque Será que compensa E agora aí Um carro Já tem o dobro Da quilometragem Praticamente Primeira vez Que tá sendo aberto Fazer uma E ali Eu acredito Vai ser feito Meia sola Aquele Já é a segunda Vez que abre Com a metade Da quilometragem Vai ter que ser feito Completo Olha a diferença Na manutenção Turma Eu tô pensando Seriamente Nesses carros Mais antigos Com 10 12 15 anos de uso Passar a troca De óleo do motor Para 7 mil quilômetros Para 7 mil quilômetros Para garantir A durabilidade Do serviço E o próprio Componente Para o cliente Beleza pessoal Então é isso aí BDM no ar Curta Compartilha Se inscreva E para não perder O costume Vai o recado Da gêmea Não esqueça De dar o like Se inscrever No canal E tocar O sininho 2020 BDM começou A envolvida Gasolina Com aquele gás Porque o gás É o óxido nitroso Para carregar gasolina Então é isso aí Turma Águia Auto Mecânica Respeito por você Respeito por sua Caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser Aquele Abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho